Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacotão com elementos de natal para vocês utilizarem no Photoshop, nas artes que vocês estejam desenvolvendo para esse final de ano É um pacote bem grande, tem muita coisa para vocês utilizarem Eu estou passando aqui rapidamente para vocês verem, mas tem tanta coisa aberta aqui no Photoshop que eu acho que nem vai dar para ver tudo nesse vídeo E vou mostrar aqui para vocês o pacote, para vocês fazerem o download desse pacote, o link está aí na descrição do vídeo Vocês vão baixar um pacotinho zipado e aí assim que vocês descompactarem, vocês vão ter acesso a uma pasta com tudo isso aqui São várias pastas, tem um arquivo aqui de Illustrator que reúne tudo Mas você tem tudo separado por pastas, bordas de natal, cartões de natal, composições, elementos de natal, frases Padrões, stickers, tags Então você clicou aqui dentro dessa pasta, você tem tudo dividido aqui dentro Tem os arquivos de Illustrator, arquivo DXF, arquivo EPS, arquivo PNG e arquivo SVG E aí quando você clica aqui dentro, você tem acesso aos elementos que você pode utilizar Então como vocês viram, tem vários formatos diferentes Então tem ali para tudo quanto é tipo de programa que você queira utilizar E aqui que eu estou mostrando para vocês são os arquivos PNG com fundo transparente Esse quadriculado aqui é o fundo transparente Então dá para vocês aplicarem em cima de qualquer tipo de composição, qualquer tipo de background diferente que ele vai respeitar ali o fundo E como vocês podem ver, os arquivos são bem grandes Dá para utilizar em composições de alta resolução o seu menor problema E resumindo é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pacote Espero que tenham gostado do vídeo Tem muita coisa aqui Eu vou tentar passar mais rápido aqui para vocês conseguirem visualizar tudo que eu abri Mas eu acredito que nem dê para passar tudo porque tem muita coisa mesmo Acho que tem mais de 100 arquivos ali naquela pastinha Um pacotão mesmo de Natal aí com vários elementos E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram do pacote Por favor deixa aquele joinha, comentem aí embaixo Dizendo o que vocês acharam Isso ajuda demais nosso canal a crescer Essa interação aí de vocês E digam aí o que vocês acharam desse pacotão de Natal Se isso ajudou nos trabalhos de vocês Se vocês estavam procurando por isso e não encontravam Esse pacote aqui Ele é muito útil aí para vocês criarem Fazerem criações aí de final de ano E com certeza vai ajudar muita gente Tenho certeza E se você achar que esse pacote aqui foi muito útil para você Que ele te ajudou demais aí Não esquece de clicar no botãozinho de valeu Para ajudar a manter nosso canal aqui no ar Trazendo novidades todos os dias E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda Clica no botãozinho vermelho para se inscrever Não esquece de marcar o sininho Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo Porque aqui no canal nós temos vídeos novos todos os dias Então é isso aí galera Muito obrigado e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri